Vitória com João. Atendimento humanizado, profissionais qualificados, grandes investimentos, atenção e respeito. A época do João, nós tínhamos voz. Foi assim que o João fez de Vitória a capital com o melhor serviço de saúde do Brasil. A saúde aqui está gritando, socorro, socorro, ninguém está aguentando mais passar esse sufoco. Na saúde, vamos priorizar o atendimento nas unidades básicas, recompondo o quadro de médicos e servidores. Vamos construir novas unidades e adequar aquelas que encontram sem condições de atender a demanda da comunidade. Colocaremos o Centro de Especialidade Médica para funcionar em sua totalidade, com ampliação de exames e consultas, acabando com a fila de espera. O idoso voltará a ser assistido nos novos centros de convivência e o atendimento domiciliar. Outra prioridade será a criação de um centro dedicado à saúde mental, tão importante nesse período pós-pandemia. Compromisso de João.